No momento que o professor Ranieri me chamou, naquele momento é um momento único que passa um filme na cabeça, naquele momento passou vários filmes na minha cabeça, um momento que eu fiquei muito feliz, que um ano, praticamente um ano parado sem atuar oficialmente e ontem, graças a Deus, quer dizer, no sábado, graças a Deus, chegou a minha oportunidade de voltar a atuar, de vestir a camisa do Campinense, uma camisa que eu sempre tive orgulho, desde que eu cheguei aqui, sempre tive orgulho de vestir e sempre procurei dar o meu melhor. E sobre o pós-jogo, é, cara, uma felicidade, felicidade única, uma felicidade imensa, cara, que eu esperei muito por esse momento e tem pessoas que fizeram parte desse processo que eu agradeço muito, Léo, Dojival, que me ajudou muito também, é, doutor Fábio, cara, um cara excepcional, um cara que eu sou grato a ele de coração e a minha família, né, a minha família que sempre esteve me apoiando, sempre esteve do meu lado, nesses momentos difíceis e eu agradeço a eles. E é isso. Sim, sim, cara, é, passei por momentos muito difíceis, momentos que, é, vão ser lembrados pra minha vida inteira, mas é, momentos que, foi de aprendiz, serviu de aprendizado também pra mim, aprendi muita coisa com esse tempo que eu passei aí sem atuar oficialmente, mas é, coisas que acontecem na vida da gente, pra gente, eu acho que também pra gente aprender e pra gente crescer com isso. E, eu fico muito feliz de, de, de voltar a atuar, cara, muito feliz mesmo. E só tenho a agradecer a minha família e a todos que, que me ajudaram, é, nesse processo aí de, 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 de volta às ativas aí. É muito, é muito, muito gratificante, né, cara, é, desde que eu cheguei aqui, a, torcida Raposeira tem uma, tem um carinho muito, muito grande por mim, e eu sou muito grato por isso, agradeço a cada mensagem que eles enviaram pra mim, que eu recebi várias, várias mensagens de apoio, várias mensagens de incentivo e, eu sou muito grato, cara, tenho um carinho muito enorme por essa torcida e, pode ter certeza que eu sempre vou estar dando o meu melhor e dando o sangue dentro de campo.